Esse daqui parece o iPhone 14 Pro Max, mas é o iPhone 140 Pro Max. Além dele ser um celular dobrável, ele se transforma num iPad. E também um Mac Pro. Além disso, ele pode ser um Apple Vision Pro. E um Apple Watch. Ou também um iPod. E os AirPods que vem são, na verdade, dois. E sua principal função é voar. O preço dele é bem caro. Mas se você for inscrito, pode sair de graça. E também um produto que você for inscrito. Tchau.